Uma mesa para dois? Essa não. Vocês vão para uma mesa. Eu que vocês vejo a mesma. Vossas clínicas vão desejar, há algum apetite. Desculpe, vem-te-se só um pinto ao carro, mas estou bem. Tomamos um cheque? Não é nada barato. Não, eu digo o quê? Já temos cheque, champanhe... Champanhe. Sim, ainda melhor. Há algum problema? Não, não. Nós o compreendemos. O que é que compreendemos? Ah, não sei, não faço ideia. Quem é que pensas que é? A mulher, de certeza. Então, o que é que aches? Não, não parece ser jantar. Esquece, linha. O adiantamento que me deram aqui chega para dez jantais. Mas, porquê aqui? É o restaurante com o PR e a bela recomendária. Sabe, foi aqui que eles estavam a tocar piano antes de ficar famoso. Eles têm dificuldades aqui. É o restaurante romântico que estão sempre a falar. Uma cozinha incrivelmente boa. Não está cá, ninguém. Nós estamos cá. É nós as três? É nós as três. É nós as três. Dei jantares a que me disseste. Pensei logo. Finalmente posso fazer-lhe uma surpresa. A ela. A ti. E vendeste mesmo três quadros, não desconhecido. Por que seja um idiota com muito dinheiro. Mas isso é fantástico. Sim. É. Mas, neste momento, o mais importante somos nós. E pensar que nos encontramos. Sim. Pensa nisso. Que estamos juntos e que nos respeitamos. Pois. E nem ao ficar mais belo no amor, podemos apoiar-nos ao outro. O que queres dizer? O que desejo de vocês ter estes encomendado? O que queres dizer? Ah, tinha-me esquecido completamente. Já decidi. Um bife. Tão depressa. Nem a leste. Não podemos nos encomendar a alguém. Põe um saco. Qualquer coisa cara e boa. Não tem espirostas. Desculpem. Só um minuto. Tu. O que é de? Não está cá ninguém. O que é que se passa contigo? Hã? Não estás a sentir-te bem? Por que perguntas? Estás com dores de cabeça? Não. Não. Não tem perguntas. Tens um ar cansado. O que é que fazes sempre isso? Sempre o quê? É sempre que me divido. Que me descontraio. Notas falhas. Hora do meu rosto. Hora da minha intuação. Ficas sempre feliz com tudo o que eu faço. Fala sempre nisso. O que é que queres dizer? O que tu fazes? Nunca consigo atingir a felicidade antes de ela desaparecer. Temos que acabar com isto. Queres de como isto? Isso mesmo. Nunca percebes nada. Não é assim que eu quero viver. Uma vivas assim. Esta noite sonhei que gritavas para mim. Chega. Agora vou deixar. Sentirosa. Dizeste que nunca sonhas. Estás mesmo estúpido. Não digo isto porque estejas zangada. Quer dizer, tu não és uma pessoa especialmente inteligente. Ai meu Deus. E tu achas sem razão? Achas que não entendo nada? A mim chega-me que não me entendas a mim. Não apeteceis respeitado mais nenhuma vez. Não. Exatamente. És isso muitas vezes. Estás a acusar-me? Estás a acusar-me? Sem ostras. Vimos as duas unidades. São frescas. São belgas. São boas. Não é belas empresas. Só sentimos artigos de primeira, senão fechávamos. Pois. Claro. O que é isto? Sinfonia dos Mares. Sete diferentes pratos organizados como uma sinfonia. Primeiro um alegre do Mar do Norte de ostras e algas. Seguido de carpa marinada e molho de trufas. A seguir um alegre e adolescente. É para ocasiões muito especiais. É o caso? Tem de ser dois. Ah, então é o que nós somos. Que vida vão querer-te a acompanhar? Sabe, tem de ter uma vontade de beber champanhe nestes últimos tempos que têm vós ideias. E mais há de haver ainda na inalgação da sua exposição no sábado, julgo eu. Exposição? Do que é que ela está a falar? É para ser uma surpresa. Vocês conhecem-se? Não. Diz isso quando reservei a mesa. Sabes, o homem que me comprou os três platos. É a proprietária de uma galeria e... Ias manter isso em segredo. Queria fazer-te uma surpresa. Sabes muito bem como é que tu és. Eu te conhecia-te mais vezes. Começares a bem envolver e... E isso é um mal. Uma pessoa envolveres-te pelos problemas de outra. Mas achas que estavas de sossego para te concentrar? Achas que é fácil começar uma firma? Não. Por isso é que eu não. Ah, não sei. Porque tu disseres que não. E achas que vices-se a sério? Não consegues ver a diferença entre amabilidade e modéstia? E perceber sozinho quando uma pessoa precisa de apoio e ajuda. Se vieres-te cá, tens de comer qualquer coisa, uma entrada, seja o que for. Mas o que é que tu pensas que eu sou, afinal? Tu é que não querias me... Podias ter protestado. Não, não. Dê quando acabar o trabalho. Está bem, eu faço o momento. Ei! Alô! Quando é que tu chega à comida? Qual é a piada? Não podemos divertirmos apenas. É agradável estar aqui, não é? Devia mesmo divertir-te surpreender-te a sério. Também tenho uma surpresa. Sabes, esta noite tive um sonho tão estranho. Tu nem faz ideia de que um sonho era estranho. Sonhei que eras de um quijote. E que andavas num cavalo velho e de um trânsito. E eu... Era o tipo que vai ao lado. Era o que começou agora, enquanto nos senti certo, como são estranhos. Carta-feira-me e nada. E tu, que tinhas uma enorme rede controlada em torno de ti. Chuuu! Chuuu! E eu, escondi-me a tares numa rocha porque estava com medo. Um pouco desejado. Mas tinhas de fazer xixi. E não havia papel em gana. Então tive-me limpar com a mão. É uma questão de gosto. E estava uma senhora a ver. E ela disse assim. O que eu queria dizer? Olha, tens uma aliança no dedo, diga-cador. Como já disse, bom apetite e caixada bem. Não foi estranho. Não foi esquisito. O quê? Que me tinhas colocado numa aliança no dedo de indicadores? Quem? O que é? O Dom Quixote. A tua. Deve ter colocado sem quem me tasse. Estou dormindo. O que é que se passa? Um aspecto repugnante. E agora? Ainda é repugnante? Aceitam-na. Como prova do quanto eu gosto de Ian. Tu sempre ficas na tua vida. Eu sei. Podes olhar para a aliança e saber… Estou na tua vida. Sabes o que é que quero dizer? A que és dizer? Sabes. A que és dizer? Mas tu também? Não faz mal. És tu então que é inovida? Começamos a comer. Estou a perceber. Agora estou a perceber. Como? Tu? Empregada! Empregada! Sim, é isso que tu queres. Mas eu não! Que estúpida! Para! Precisa-me estar tão a gostar. Eu como muito devagar, mas é porque me está a saber muito bem. Não é preciso mais nada, obrigada. Não precisas dizer um indicado mesa porque é que não comes? Achei que fosses ficar muito feliz. Fiquei. Fiquei apenas tão... Não estares feliz. Estou feliz. Achei que era uma boa ocasião para nos cuidar. Sim, era. Tente apenas dizer-te enquanto... Mas eu sei. Estou feliz, não é? Posso subir os tintes? Não, não estamos. Está bem, está bem. Queria apenas dizer-te que já me posso mudar. O galerista deu-me uma garantia de compra de mais oito quadros e já estou em condição de viver pelos meus próprios meios. Não é fantástico? Não é magnífico? Voltas a ter um espaço disso que tanto te falta. Percebe-te tão bem. De repente, entrarão na tua vida com o meu pé em cima de ti. Já, o que é que se passa? Preciso mais sossego à tua volta. Mais espaço no apartamento. Aliás, foste do que se esta, em especial na fase da renta da firma. Muito bem. Obrigadas. Tenho tudo o desejo. Está tudo bem? Não, eu queria... Obrigada, estamos satisfeitos. Mais alguma coisa para beber? Águas? Sim, eu quero. Não. Obrigada. Não, eu... Então... Meu Deus, estou cheio de sede. O teu problema é que sempre tivesse as coisas prontas para ti. Toda a tua vida é uma mentira. Tudo o que acreditas sobre ti mesmo é mentira. Posses haver a vir a ser alguma coisa. É uma grande mentira. Como é que aguentas? Como é que aguentas que falo desta maneira? Tu confundes-me. Nunca sei o que pensas. Se pensas em coisas boas, se pensas em coisas bonitas, ou se pensas notas. Lindo. Chega-me cá. Eu não sei porque é que me sinto tão facilmente contigo nestes últimos tempos. Talvez seja porque... É assim demasiado tu. Escolhes uma coisa que tu queres e chamas a isso fazer-me feliz. Tens de arriscar a conseguir coisas. Coisas com sentido. Trabalhas e cansas-te. Mas para quê, se não consegues nada? Ah, o quê? Eu? Mas é estúpido. Já está a faltar. É isso que tu pensas de mim? Não, nunca. Apenas ao crônca... Olha. Tom. Desculpa. Devem tê-la perdido, um cliente. Oh, sim. Está a visto. A me vir procurar por ela, de certeza. Evidentemente, evidentemente... Não. Não sabes o que quer dizer ser-se reduzido a um miserável verbo. Não sabes o que uma pessoa sente quando ninguém acredita nela. Quando ninguém neste mundo acredita que possas verdadeiramente realizar qualquer coisa. Mesmo que te esforce o mais que podes. Não sabes que nunca terás incentivos. Cais de ser sempre corrigido. Nunca que te segurares qualquer louvor. Nunca. De lá deste mundo. Meu Deus, Jânio! Meu Deus, filho! Mesmo que tu tenes jovem, já percebeses que se estás completamente sozinho no mundo ninguém pode salvar. Já. Já. Isto agora. Queres dizer que não vale nada? É isso que vês. Não foi isso que disse. Mas é isso que pensas. Precisas pensar para responder. Precisas pensar para responder. Fiz-se pensar para responder. Mas é isso que vou passar para responder. Mas é isso que não vai parar. Às vezes vou mudar o assunto. Obrigado.